Bom, hoje eu vou dar duas dicas pra você começar a implementar ano que vem, você veterinário, você que vai formar, que vai aumentar consideravelmente a sua renda no ano de 2021. Primeira dica, fazer cirurgias simples. Pessoal, é óbvio e isso é minha opinião clara, que algumas cirurgias do tipo complexo que a gente chama, a gente tem que ter o dom, tem que ter o filho pra fazer cirurgias complexas, tem pessoas que não nascem com esse filho, infelizmente. Só que existem cirurgias simples, como por exemplo, a própria castração, uma piometra, uma cistotomia, uma esplenectomia, que são cirurgias simples, que se você treina, você facilmente vai ser capaz de realizar essas cirurgias, com habilidade, fazer cirurgia aleatória sem saber o que você está fazendo, não. São cirurgias simples, que dá pra você aprender a fazer e isso aumenta a sua renda, porque você vai deixar de passar essas cirurgias que são simples pra algumas cirurgiões. Essa é a primeira dica que eu te dou. Treine, estude, se aprimore em cirurgias simples. Você é capaz. Se você acha que você não tem aquele feeling pra fazer cirurgias complexas, essas cirurgias são simples. Algumas cirurgias são bem simples pra você fazer. A segunda dica é, se você tem tempo, estimule, comece a trabalhar a sua imagem pro atendimento a domicílio. O atendimento a domicílio é bom pro cliente, que às vezes não tem condição de levar aquele animal na clínica pra atender. E é bom financeiramente pro veterinário, porque não tem que pagar aquela taxa pra clínica. Aquela taxa, aquele imposto por estar usando o espaço. Então a gente tem que sempre pagar uma parte do nosso atendimento pra clínica, pelo fato de estar usando o espaço, o enfermeiro, o material, tudo. E aqui está certo. Isso não tem problema nenhum. Só que uma vez que você faz o atendimento a domicílio, você não tem essa taxa e acaba sobrando mais dinheiro pra você. E o que eu aconselho é que você, sobrando mais dinheiro, você reinveste em você, faz curso, faz aperfeiçoamentos. E aí você melhora mais, consegue ganhar mais dinheiro e vai virando uma bola de neve. Então é isso que eu aconselho você fazer no ano de 2021. Para o atendimento a domicílio, é interessante que você tenha carro e toma só cuidado pra não fazer um erro. Por exemplo, você tem dois atendimentos num dia, você marcar um norte, o outro sul. E depois a última atendimento é norte de novo. Então você tem que organizar direitinho a sua agenda pra você não fazer grande deslocamento. Marca os dois que é no norte de uma vez, depois vai pro sul. Tá bom? Trem as cirurgias, pelo menos as mais simples, mesmo que você ache que você não tenha o dom, você consegue as cirurgias mais simples. E o segundo, faça atendimento a domicílio se você tem tempo livre para isso. Estimule, comece a estimular a sua imagem, trabalhar a sua imagem, as pessoas começarem a te chamar pra fazer o atendimento a domicílio. E um excelente 2021 pra você, você vai disparar. Com certeza com essas duas dicas, você vai aumentar consideravelmente o seu investimento. Mas lembra, ganhou mais, investe em você porque vai virando uma bola de neve.